O que é o coronavírus? Uma campanha aberta. A melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 3 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra mais de 200 casos de covid em quatro dias. Mortes continuam sendo registradas no estado. E secretarias reforçam a convocação para vacinação em todo o Mato Grosso do Sul. Mara Gabrieli é anunciada como vice da chapa de Simone Tepty na disputa pela presidência da República. União Brasil anuncia Soraya Tronik como pré-candidata à presidência. E em Mato Grosso do Sul poderá ter duas candidatas disputando a presidência da República. Moradores receberão indenização para deixar lotes no cinturão verde. A Câmara de Vereadores aprova doação de imóvel para a Delegacia de Atendimento à Mulher. E homem que matou e escondeu o cadáver da esposa é preso em Mato Grosso do Sul. E no mês de conscientização nacional pelo fim da violência contra a mulher, nós vamos conversar ao vivo hoje com a coordenadora do CRAM, que vai falar sobre a violência doméstica em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para hoje. Bom dia! Bom dia, Ana! Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma prisão que aconteceu ontem. A polícia prendeu um rapaz acusado de furtar um aparelho celular aqui em Três Lagoas. É já, já! Combinado, Rodrigo! Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati! Oi, Ana! Bom dia pra você! Bom dia a todos, Ana! Deixa eu te perguntar, sua pele tá sofrendo nessa época do ano? Falta de chuva, calorão e baixa umidade relativa do ar? Pois é, a pele da gente sofre. Sobre isso eu trago daqui a pouco uma reportagem aqui no RCN Notícias de hoje, viu? Ô, se tá, Tati Simon, não é sua pele não, viu? A garganta, o nariz, tá complicado. Combinado, Tati! Já, já! Então vamos falar sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel! Olá, Ana! Bom dia, bom dia a todos! Hoje eu vou falar de arte, terapia e produção de crochê. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel! 6h35, vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem expectativa de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 23 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, ou seja, já está quente, né? E a umidade relativa do ar, 43%, e isso vai cair ao longo do dia conforme vai esquentando. Está chovendo, hein? É. No Nordeste. Ah! Tem que ser... Não, lá é tudo o contrário, Brasil, né? Lá não chove o ano inteiro, né? Agora chove. Agora chove, né? No período de seca, chove no Nordeste. Eita, Brasil, viu? Pois é, gente. A quarta-feira, então, promete ser quente em todo o Mato Grosso do Sul, com o máximo aí de 37 graus. E a meteorologia já indica a passagem de uma frente fria, com temperatura mínima prevista de até 7 graus, viu, gente? Há possibilidade de chuva no fim de semana na região sul, tá? Espalhando-se pelo estado no início de semana, junto com uma massa de ar fria. Então, tem previsão de chover, mas para a região sul pode ser que essa chuva se espalhe pelo estado no início da semana, juntamente com essa massa de ar fria. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas das mínimas previstas para o dia 11 de agosto são de 7 graus em Ponta Porã, Paranhos e Sete Queda, 8 graus, também em Dourados, Iguatemi e Amambai, 9 graus. Na Viraí, Porto Murtinho, 10 graus, Corumbá, 11 graus, Campo Grande e Três Lagoas, tem previsão de mínima de 12 graus no próximo dia 11 de agosto, gente. Então, vai vir mais uma frente fria aí nos próximos dias aqui para Mato Grosso do Sul. Isso na outra semana, viu, gente? Então, enquanto isso, segue seco, sem previsão de chuva para esta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. 6 e 37 agora. E por falar, gente, em tempo seco, né? Todos os dias nós falamos aqui o quanto a umidade relativa do ar está baixa aqui em Três Lagoas e o tempo seco, gente, falta de chuva e altas temperaturas tem castigado aí a nossa saúde, né? A repórter Tati Simon, ela preparou uma matéria falando justamente sobre isso, sobre os efeitos disso na nossa pele. Vamos acompanhar. O inverno com cara de verão e termômetro batendo para cima dos 30 graus, além da umidade relativa do ar, abaixo dos 20%. Tudo isso junto acaba prejudicando a saúde da nossa pele, que fica mais irritada, desidratada e ressecada. Quem é que não está sentindo os efeitos de toda essa secura na pele, literalmente? Ah, passar um creme, hidratar a pele, é bom, batom, para sempre manter a pele bonitinha, mais úmida. Você tem o costume de sair do banho e passar um hidratante, um óleo cultural? Sim, porque nesse tempo seco não dá para ficar sem. E você sente também em outras partes do corpo ou só a pele? Você sente a garganta mais irritada, nariz? Sim, o nariz fica muito seco, tem que sempre estar mantendo o liquidificador ligado. Você aumenta o consumo de água nessa época de hoje? Sim, acaba sentindo, ressecando a mão, o pé também, dá bastante ressecado, né? E você é homem, você acaba sendo um pouquinho mais vaidoso em prol da saúde? É difícil, né? Mas, de vez em quando, acontece. Passar um creme, até porque se for uma mulher, tá junto, ah, não, eu faço creme. Passa, né? Acaba passando, assim. Acaba sempre tomando mais água, né, também, né? Essa questão de hidratar, né, o caso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir e o sinal de alerta vem aos 12%. Segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, alguns cuidados especiais devem ser adotados em prol da saúde da nossa pele. É importante que nós usemos o protetor solar também, porque a radiação ultravioleta está presente e também lesa a nossa pele. Hidratação específica para a face, para o corpo, logo após o banho, no rosto, principalmente, antes do protetor solar, específico para cada tipo de pele. Também é importante nós ressaltarmos que a falta de hidratação pode afetar a pele, pode afetar qualquer cor de pele, mas principalmente as peles mais morenas e pessoas que têm uma tendência a já ter dermatite, se agrava mais. E outras atitudes, no entanto, devem ser evitadas. O banho quente funciona como se quando você vai tirar uma gordura do outro tecido doméstico, você vai esquentar a água e jogar lá para tirar a gordura. A mesma coisa quando a gente joga água quente na nossa pele. A gente vai tirar essa gordura e ainda por cima passa muito sabonete. Aí que piora mais a situação. Então, o banho é morno, se for quente tem que ser rápido, o sabonete com pH neutro, que mais próprio para a nossa pele, pode ser até um sabonete infantil. Se não houver os devidos cuidados, a pele tende a ficar ressecada, o que resulta em uma pele mais áspera, com coceira e descamações. Por isso é importante se hidratar também e aumentar a ingesta da água, mesmo antes da sede aparecer. E não é somente a nossa pele que se fragiliza com a baixa umidade relativa do ar. Você já deve ter percebido que a sua garganta fica irritada, o nariz pode sangrar e se você tiver doenças respiratórias, como rinite ou asma, elas vão aparecer com mais intensidade nessa época do ano. A Leila que o diga. A atendente revela estar sofrendo e muito nas últimas semanas. Eu sinto a pele bastante ressecada, a garganta seca também, os lábios ficam muito ressecados demais. E aí a solução é se hidratar, hidratante para a pele, hidratante para os lábios, bastante pastilha, porque tem que ficar produzindo para poder não ressecar a garganta. E é assim que eu me mantenho nesse tempo feito. O que está sofrendo? Muito, demais. A gente sofre demais. Aí é só com hidratação mesmo. Aí a gente quer tomar banho toda hora, toda hora tem que estar se hidratando, né? Para quem já está sofrendo com a umidade relativa do ar na casa dos 20%, é bom se preparar. A estimativa é de temperaturas máximas acima de 30 graus e umidade abaixo de 20% em alguns municípios, incluindo Três Lagoas. A notícia de que uma frente fria chega a Mato Grosso do Sul trazendo chuvas não vai animar os Três Lagoenses, já que a previsão é de que ela atinja somente o sul do estado e não avance para a região da costa leste. Para Três Lagoas, a previsão ainda é de calor e sem chance de chuva. Pois é, gente. Está aí dicas importantes, mas está complicada a situação, né? Tem que se hidratar mesmo, tem que se cuidar bastante. O Roberto Oliveira, né? Ele diz, bom dia, Ana. Ótima quarta-feira, né? Esta umidade está complicada. E como está, hein, Roberto? Todos estão sentindo aí os efeitos da umidade relativa do ar baixa e desse tempo seco, né? Então, tem que se cuidar bastante aí, evitar sol, evitar exercícios nesse período muito quente, tem que tomar bastante água, se hidratar, cuidar da pele também é importante. Seis e quarenta e três agora, seis horas e quarenta e três minutos. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega agora com as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o RCN Notícias. É, as informações não são das melhores, não, né? A gente costuma falar que a polícia está trabalhando, atuando aqui na cidade de Três Lagoas, mas mesmo assim, a marginalidade, a criminalidade ainda está em crescente aqui na cidade de Três Lagoas. Olha o que aconteceu ontem. A polícia conseguiu prender, na verdade, apreender um jovem de 17 anos acusado de furto de celular. O que aconteceu? A vítima estava andando pela rua ali no bairro Kixeramobim, quando foi abordada por dois suspeitos, dois indivíduos. Um deles, com uma faca, acabou furtando o celular da vítima. A vítima procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, a polícia civil realizou diligências ali pelas imediações e conseguiu encontrar a casa de um dos suspeitos. Ao chegar na casa, a polícia conseguiu apreender esse jovem, um jovem de 17 anos e, com ele, conseguiu recuperar, então, o celular da vítima, que já foi devolvido. A polícia orienta a você, nesses casos, a realmente procurar a delegacia o mais rápido possível, porque a rapidez, a agilidade com que foi registrada essa ocorrência, foi um dos nortes aí para que essa ocorrência tivesse um desfecho positivo, ou seja, para que esse jovem fosse apreendido. A polícia foi até a residência desse jovem, conseguiu apreender ele e, com ele, também conseguiu recuperar o aparelho celular furtado. Um resultado positivo aí, nesta ocorrência aqui na cidade de Três Lagoas. E a polícia também orienta você que está em casa acompanhando a gente pela TVC, acompanhando a gente pela Rádio Cultura FM, para que você denuncie, para que você procure a polícia. Pode ligar o 90 também, faça a sua denúncia, denúncia anônima, não vai ser aí a sua identidade exposta, para que a polícia possa, então, chegar a esses indivíduos e para que você também possa ajudar a polícia a realizar essas prisões aqui na nossa região. Ana, vamos falar sobre o caso que acabou chocando a região também aqui, um caso de estupro. Um senhor de 63 anos, ele foi preso ontem aqui na nossa região, acusado de estupro. O que aconteceu? Após uma denúncia anônima, chegou o conhecimento da polícia de que esse senhor de 63 anos, ele estaria possivelmente praticando estupro contra a sua neta de 9 anos de idade. E você sabe o que chama mais atenção, Ana, você e a todos que acompanham a gente nessa manhã? É que a própria neta teria gravado conversas com ele, veja bem, a neta de 9 anos teria gravado conversas com ele, em que ele incitava a jovem aí a fazer relações, ter relações sexuais com ele e chamava ela de minha garotinha. Olha só, a polícia então apurou essas informações e de posse dessas informações que a jovem teria passado para a polícia, conseguiu então chegar aí até esse velho, esse jovem aí, na verdade esse idoso de 63 anos de idade. Inclusive, Ana, ele já respondia em liberdade por estupro de vulnerável também, ou seja, ele já tinha uma reincidência aí, já tinha uma ficha aí nesse caso. A polícia foi até a casa dele, conseguiu encontrar ele dormindo, ele foi abordado, não sabia o que tinha acontecido. O que está acontecendo? A polícia chegou, ó, tudo vai ser explicado para você na delegacia. A polícia levou ele até a delegacia, ele então foi preso por estupro de vulnerável. Vale lembrar que se condenado, ele pode pegar uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Então deu ruim para ele aí, né? E volto a frisar mais uma vez, a polícia só chegou ao conhecimento desta ocorrência porque a jovem de 9 anos de idade, imagina você, você pai, você mãe, que está acompanhando a gente nesse momento, né? Ter sua filha aí de 9 anos de idade, estuprada aí, ou um ato sexual por conta de um idoso aí de 63 anos. Inclusive que já respondia por esse crime em liberdade, ele já vinha respondendo. Na época ele chegou até a ser preso. Ele foi preso e aí vem respondendo em liberdade e agora acusado novamente de estupro de vulnerável aqui na cidade de Brasilândia. É complicado a situação aí para chocar, né? Principalmente pai e mãe, aqueles responsáveis por menores aqui na nossa região. Por isso que eu falo, né? É necessário você ficar ligado, ver o que o seu filho e a sua filha está fazendo na internet, ver o que o seu filho e a sua filha está trocando de mensagem com outras pessoas, né? Porque esses abusadores, eles estão aí só esperando uma brechinha para cometer esses crimes. E se você sabe de alguma ocorrência relacionada a abusos sexuais, ligue imediatamente para a polícia, para que a polícia apure, para que a polícia chegue então à autoria desses crimes que estão acontecendo aqui na nossa região. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito, cada crime é absurdo e bárbaro, né? Mudando de assunto, gente, vamos falando de beleza. Atenção, mulheres, né? Olha só, gente, Três Lagoas vai receber entre os dias 8 e 11 de agosto A segunda etapa do projeto Carreta da Beleza Labrisa, que vai realizar a transformação no visual não só das mulheres, mas dos homens também, tá? Com o objetivo de devolver a autoestima destas pessoas e promover o empoderamento. A carreta tem a capacidade de realizar 50 atendimentos diários, sendo possível estender até 60 de acordo com a demanda. Para garantir uma vaga, basta os interessados procurarem os CRAS de referência do seu bairro e realizar a inscrição. Vale lembrar que as pessoas que já são acompanhadas nos grupos de convivência ou no serviço de proteção de atendimento integral à família, já estão sendo pré-selecionados. Em Três Lagoas, a carreta vai ficar estacionada no Núcleo de Estudo e Capacitação da Assistência Social, que fica na rua Sebastião José de Souza, 715, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante os atendimentos serão oferecidos serviços de corte, coloração e hidratação. O trabalho de embelezamento vai muito além da aparência, transforma a forma como a pessoa enxerga a si mesmo e em relação ao seu lugar no mundo. Então, atenção mulheres e homens, viu? Não é só para as mulheres, não. É para os homens também, os homens podem ir lá cortar o cabelo, pode ir lá fazer a unha. Você faz a unha, Totó? De vez em quando eu faço assim, as cutículas incomodam. Passa uma base também? Não, não, isso já, eu acho que é demais. Ah, normal, tem homem que passa a base, fica legal a unha. Mas as cutículas incomodam, para não ficar lascando assim, então tira a cutícula assim. Tem gente que passa a base, o Israel mesmo, ele passa a base, entendeu? O Israel usa até batom, né? Quando ele vai fazer o TVC agora. O TVC passa a maquiagem. É uma maquiagem, é exato. É normal, tem homens que se cuidam, gostam, né? Sim, mas tem que se cuidar, sabe? A gente tem que manter uma aparência, né? Eu acho bacana, tem gente que passa a base, deixa a unha, né? Tem uns que exageram também, né? Mas, enfim, gente, é para todos, tá? Não é só para as mulheres, não. E atenção, você que é mulher, quer cortar o cabelo, quer fazer a unha, né? Quer ter um atendimento aí voltado para a beleza, é só procurar um dos crasos, fazer a sua inscrição, tá bom? A Carreta da Beleza volta com esse atendimento em Três Lagos. É muito bacana, foi muito disputada aí, quando a Carreta da Beleza esteve aqui no mês, acho que foi em junho, né? Agora retorna novamente. Se você se interessou, é só procurar um dos crasos para fazer a sua inscrição. A gente vai trazer mais informações aí nos próximos dias a respeito do atendimento da Carreta da Beleza. 6h51 agora, 6h51, falando agora sobre política, gente, olha só. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ela foi anunciada como a vice-candidata na chapa encabeçada pela senadora Simone Tepp. Essa é a Soraya Tronic, daqui a pouquinho nós vamos falar da Soraya Tronic, tá, Antônio Luiz? Daqui a pouquinho, porque a Soraya Tronic também vai disputar a presidência da República. Mato Grosso do Sul deve ter duas candidatas, mas a gente vai falando agora da senadora Simone Tepp, que definiu ontem quem será a sua vice na chapa pela disputa da presidência da República. O Centro Democrático, formado pelo MDB, PSDB e Cidadania, apresentou na manhã desta terça-feira em São Paulo, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como candidata à vice-presidência, em uma chapa histórica 100% feminina, ao lado da senadora Simone Tepp, do MDB de Mato Grosso do Sul, candidata à presidência da República. A senadora Mara Gabrilli enalteceu Simone e falou do orgulho em fazer parte da chapa. Não tinha como não, assim, imagina que eu tô lisonjeada, sabe, de ter uma mulher como a Simone me convidando pra ser vice-presidência. Eu admiro a Simone desde o dia que eu a conheci. E aí essa admiração, claro, que foi aumentando, né, assistindo essa mulher. Uma mulher que, dentro da CPI, trabalhou de um jeito com ciência, com consciência. Com responsabilidade e compromisso. Fez a liderança da bancada feminina indédita do Senado. Com toda... com profissionalismo profundo. E com ética, com vontade de ver o Brasil melhorar e com vontade de ver as pessoas terem vida. A Simone foi a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado. A Simone é a primeira mulher candidata à presidência com uma outra mulher, do lado dela ainda. Uma mulher com deficiência. Então, assim, agradeço no fundo do coração pela confiança. Em seu discurso, Simone destacou a importância de Mara e falou que muitos não acreditavam em sua candidatura. Eu quero aqui, agora pela primeira vez, porque quem me conhece sabe, nunca me vitimizei. Não faço lamento das pedras que tenho que derrubar para o capelo caminho. Mas quero dizer para vocês, nada é fácil para uma mulher no Brasil. E nada é fácil para uma mulher na política no Brasil. Eu sei o que eu tive que enfrentar. Esses 90 dias, dia sim, outro também, dando dois passos para frente, tendo que recuar um. Um de tudo nos holofotes da imprensa era exposto como se nós fôssemos um café com leite, fôssemos uma candidatura fraca, uma candidatura que não ia chegar lá, uma candidatura que ia ser derrubada dentro e fora do meu partido. Pois bem, nós chegamos. Nós chegamos porque coragem não nos falta. Espírito público aprendi dentro da minha casa e com esses homens. E porque o Brasil precisa de uma voz moderada, de equilíbrio, de sensatez para dizer basta. Basta de tanto ódio. Basta de polarização que hoje divide as famílias. E que faz com que se criem crises artificiais para esconder a incompetência e incapacidade do governo de decidir e resolver os problemas reais das pessoas. E aqui, maravilha e feliz, não serve o presidente que aí está e não serve o presidente do passado, porque também de forma antidemocrática quis o Partido dos Trabalhadores puxar o tapete da nossa candidatura. É, tá aí então, gente, né, definido a vice na chapa da Simone, chapa feminina, né, duas mulheres aí na chapa, né, disputando a presidência da República. A senadora Mara Gabrilli, então, do PSDB, foi a indicada pelo partido para ser a vice na chapa da Simone, né, uma chapa já que já teve homologação, já teve a convenção do partido e a Simone, então, é candidata à presidência da República juntamente com a Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. É uma senadora que é deficiente, né, vocês viram aí nas imagens. E a gente viu aí nas redes sociais muitas pessoas enaltecendo a escolha da Mara Gabrilli, né, pela competência dela, do trabalho que ela tem voltado para essas questões sociais, que será uma das bandeiras aí, conforme disse a Simone, uma das bandeiras dessa chapa na disputa pela presidência da República. 6,56, mas falando ainda, gente, na disputa pela presidência da República, além da Simone Tebbit, que é uma treslagoense, é uma sumatogrossense, Mato Grosso do Sul deve ter mais uma mulher disputando a presidência da República. A senadora Soraya Tronik, gente, pois é, ela, a senadora aqui de Mato Grosso do Sul, ela foi confirmada ontem como pré-candidata à presidência da República pelo União Brasil. A parlamentar deve anunciar o vice da chapa até esta sexta-feira, agora dia 5. Em coletiva, o presidente nacional do União Brasil, o Luciano Bivar, ele disse que a Soraya é oficialmente pré-candidata à presidência da República. Além disso, garantiu que na sexta-feira, o nome dela deve ser encaminhado para a Convenção Nacional. Diz que tem algumas opções ainda para a vice, que vai ser a cereja do bolo, adiantou ele. A sumatogrossense disse que esta será uma tarefa muito difícil. No entanto, afirmou que são missões que a vida os coloca e que pretende honrar. Ao agradecer o Bivar pela confiança, a Soraya destacou que quando ninguém acreditava, enfim, na candidatura dela, ela conseguiu fazer essa fusão entre o PSL e o DEM. Então, a Soraya Tronic deve ser a candidata do União Brasil à disputa da presidência da República. Ela também é uma sumatogrossense, com isso, então, o Mato Grosso do Sul pode ter duas mulheres, duas candidatas disputando a presidência da República pela primeira vez na história do Brasil. Lembrando que a Soraya Tronic, ela era do PSL, ela apoiava a candidatura do Bolsonaro, ela sempre foi bolsonarista, depois teve aí um desentendimento aqui no Estado entre um grupo do PSL que queria comandar o partido aqui em Mato Grosso do Sul, acabou tendo um racha no partido, a Soraya acabou se afastando do presidente Bolsonaro e agora, então, deve ser a candidata do partido na disputa pela presidência. Tem que aguardar ainda a convenção do partido, que está marcado para esta sexta-feira, para confirmar ela como candidata. No caso da Simone, já é candidata, porque já teve a convenção partidária, claro que ainda precisa aguardar o registro das candidaturas, tem um prazo para isso, conforme a Justiça Eleitoral, mas já é candidata. Agora, a da Soraya, ela é pré-candidata, porque precisa aguardar ainda a convenção que está marcada para esta sexta-feira. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove, e Antônio Luiz, é hora da gente falar da promoção que é o maior sucesso, a promoção Piques Verde Amarelo, que hoje nós vamos fazer mais um sorteio de quem pode concorrer a quinhentos reais. Isso mesmo, Ana. E, olha, não tem grupo de comunicação aqui no Mato Grosso do Sul que esteja fazendo uma promoção dessa que dá mil e duzentos reais em dinheiro toda semana, só no Grupo RCN mesmo. Você não pode perder. São quinhentos reais que você concorre comprando nas empresas que são parceiras da promoção Piques Verde Amarelo. Duzentos reais para o vendedor. E tem mais quinhentos reais também toda semana, você acompanhando a programação aqui da Cultura FM, da TVCHD. Você participa pelo 999840163, vai receber um link, responde ali o questionário que é facinho e coloca a senha Óticas Especializada ou Catar e pronto. Você já está concorrendo. Todo dia a gente faz aqui no finalzinho do programa, tem um pré-sorteio, quem vai para sexta-feira para o sorteio final e, de repente, você está aí com o quinhentão na mão, já pensou? Ah, é uma ajuda no orçamento daquelas, né, Ana? Ô, se é, já pensou ganhar quinhentão numa situação dessa, né? Tudo caro, tudo difícil, gente. Quase meio salário mínimo. É, ajuda bastante, hein? Ó, tem as empresas que você pode comprar e aumentar essas chances aí, de repente você ter mais quinhentão aí. Empresas que são parceiras aqui do Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil e Autopeças Mercenova, é o Pix Verde Amarelo. Dá pra perder, não, né? Não, bora participar, gente? Então, você pode participar aqui com a gente, pode comprar nessas empresas parceiras aí, que o Antônio Luiz já falou, que você vai também estar concorrendo, vendedor pode ganhar também, enfim, todos que estão participando, podem ser contemplados. Bora participar, gente? Manda um oi, um bom dia pra gente, aqui através do nosso WhatsApp, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, pra você receber um link, você vai preencher facinho, coloca o teu nome, a senha Ótica Especializada, ou catar, você já vai estar concorrendo a 500 reais. No final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer mais um sorteio, e vamos ver quem vai pra final, na sexta-feira, pra concorrer a 500 reais. Sete horas e dois minutos? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho temos mais notícias do setor policial, vamos falar de saúde também, viu, gente? Infelizmente, mais de 200 casos de covid confirmados aqui em Três Lagoas, vacinação muito baixa em todo o estado, mortes sendo registradas, ontem mais uma criança morreu por covid-19, daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes, vamos falar hoje também sobre a situação dos moradores do Cinturão Verde, viu, pessoal? Temos muitas informações no RCN Notícias, que só está começando. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. R.C.N. Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. E fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Vamos com o Rodrigo que tem informações para a gente sobre os casos de Covid e também sobre dengue, Rodrigo Lucas. Infelizmente, muitos casos registrados aqui em Três Lagos de Covid-19. Bom dia novamente para você. Pois é, Ana. Novamente, bom dia a você e a todos que estão acompanhando aqui o RCN Notícias. Pois é, né? A gente está vivenciando ainda essa pandemia da Covid-19. Muitas pessoas ainda acham que a Covid já passou. Não, nós estamos vivenciando. Por isso é importante, né? Você procurar a unidade de saúde mais próxima de você. Você fazer aí o esquema completo de vacinação, né? Para que você não possa ser acometido com esse vírus que é terrível e que tem acometido muitas pessoas, né? Tem levado muitas famílias aí por conta desta doença. Bom, Ana, vamos falar um pouquinho sobre os casos registrados aqui na cidade de Três Lagos. Na segunda-feira, nós tivemos aí 148 novos casos de Covid registrados. Ontem, nós tivemos 71 casos. Ao todo, são 219 casos, então, registrados até aqui. Nós temos aí mais de 32, 33 mil confirmados aqui na cidade, 200 mil casos descartados, 233 mil casos notificados e mais de 32 mil casos recuperados, que é a notícia boa aqui para Três Lagos, né? A gente chama atenção para você, para que você se cuide, para que você volte aí a utilizar a sua máscara dentro de locais fechados, principalmente em postos de saúde, né? Onde a Prefeitura orienta você para que utilize. E vamos falar um pouquinho também, já que a gente está falando sobre saúde, sobre um caso também que chama atenção, que são os casos de dengue aqui na nossa região, viu, Ana? Ó, só para você ter uma ideia, no boletim lançado ontem pela Prefeitura, foram 17 novos casos de dengue, né? São aí 1.744 notificações, 646 casos positivados aqui no nosso município e 943 casos negativados. Além do Covid-19, a gente ainda tem que se preocupar com a dengue. A dengue que é uma doença aí que traz por conta do mosquitinho, um mosquitinho pequeno que pode levar muitos problemas à nossa saúde, né? A leishmaniose também é um dos casos. Vou trazer também os casos de leishmaniose para você que está acompanhando a gente, tá? Nós tivemos aí 40 notificações, 26 casos descartados como negativos, 11 positivos para leishmaniose visceral, 2 recidiva e 1 tegumentar. Então também temos aí a preocupação com a dengue e com a leishmaniose aqui no nosso município. Por isso que é importante, a gente fala sempre sobre a importância de você que tem o seu terreno baldio para que você cuide do seu terreno, para que você cuide do seu quintal, para que você não deixe água acumulada, não deixe água parada, né? Para que nós possamos eliminar de vez esse mosquitinho. Como eu disse, mosquitinho pequeno, mínimo, mas que causa um problemão para a nossa saúde, né? A dengue, a chikungunya, a zika, enfim, vamos cuidar, né? E se você sabe que ao lado da sua casa tem aí, de repente, um terreno baldio, né? Que de repente possa ter aí focos de dengue, entre em contato com a vigilância sanitária, entre em contato com a prefeitura, que eles vão até o local e se possível vão multar o proprietário desses terrenos, né? E não é de hoje que nós estamos falando, né, Ana? Sobre a importância de você cuidar do seu quintal, de você cuidar do seu terreno, né? De você sempre podar o terreno. Eu me recordo, né, que uma reportagem que nós trouxemos aqui no RCN Notícias, na verdade, um link que nós trouxemos no RCN Notícias, onde o mato estava passando a minha altura. Eu tenho 1,75m, o mato tinha 1,80m. Aí fica a preocupação, né? Porque daí a prefeitura vai fazer a fiscalização e vai realizar a multa. E aí o cidadão vai falar, não, mas eu fui multado, mas a prefeitura é ruim. Não, o poder público está fazendo o trabalho dele. Agora, nós, a população de Três Lagoas, também tem que ajudar. Não é só o poder público que tem que trabalhar. A prefeitura está fazendo o dever dela, mas você também, cidadão, tem que cuidar da sua casa também para que juntos nós possamos diminuir os índices de dengue aqui na nossa cidade. Então, só para frisar, Ana, foram mais de 200 casos registrados de Covid-19 aqui no município, referente aos dois últimos boletins, né? E também os casos de dengue, os casos de leishmaniose, que nós temos que ficar atento aqui no nosso município. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo. 7 horas e 11 minutos. E por falar ainda, gente, na Covid-19, na última semana, foram 17 mortes confirmadas pelo coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul. E a mais jovem, gente, tinha apenas dois meses de idade. Esta vítima era um bebê de corumbá, que morreu aí no dia 25 de julho. A Secretaria Estadual de Saúde investiga as comorbidades da paciente. Desde o início da pandemia, 31 pessoas com menos de 18 anos morreram pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Somente entre a população de dois anos ou menos, que ainda não pode tomar a vacina, foram 15 mortes. Conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem, a cada 24 horas foram confirmados 573 infecções e 2,4 óbitos em território estadual. Desde março de 2020, mais de 566 mil casos foram confirmados aqui em Mato Grosso do Sul, dos quais 551 mil se recuperaram, mais de 10 mil pessoas morreram. Então, gente, foram 10.724 mortes pela Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Infelizmente, a Covid-19 continua fazendo vítimas mortes, inclusive crianças, gente. Olha que dia são a criança, o bebê morreu por Covid-19. E justamente por conta disso, dessa preocupação dos casos de Covid-19 e da baixa vacinação, é que as secretarias têm feito um reforço para que os pais levem seus filhos para vacinar, gente. A inclusão do grupo de crianças de 3 a 5 anos para vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac, ela foi realizada há duas semanas, mas até agora, somente 2.739 das 87 mil receberam a primeira dose do imunológico. Com isso, gente, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul fez um apelo nesta terça-feira pedindo para que os pais levem os pequenos para os pontos de imunização. Infelizmente, a população, segundo o presidente, perdeu medo da doença e também há pessoas que acreditam nas mentiras e teorias conspiratórias sobre a imunização infantil espalhadas nas redes sociais. Ele disse que ainda estamos com superlotação dos leitos pediátricos, onde a principal causa são as síndromes respiratórias aguda grave. Ele disse aí o presidente do Conselho, a presidente, no caso, a Maria Angélica Benetazzo. Ela acrescentou ainda que foi feita uma convocação para que todos levem as crianças e compareçam para buscarem a sua dose de reforço. Ainda há muitas pessoas com esquema primário incompleto. Ela destacou que é preciso manter os baixos níveis de circulação da doença. Olha, gente, então está aí, né? Infelizmente, baixa vacinação, baixa taxa de vacinação, pouquíssimos pais levando seus filhos para se imunizar contra a Covid. Aqui em Mato Grosso do Sul, o público nesta faixa etária de 3 a 5 anos são 87 mil crianças que devem se vacinar. Pouco mais de 2 mil compareceram para tomar a vacina. E aí foi o que a presidente do Conselho disse, infelizmente, tem muitos pais que acreditam nas fakes news, nessas informações que são divulgadas nas redes sociais, que são informações infundadas, informações mentirosas. Não procedem muitas crianças com problemas respiratórios. Os hospitais estão lotados de crianças com problemas respiratórios, síndrome aguda. Então, leve, gente, seu filho para vacinar. Não acredita em tudo que vocês veem nas redes sociais. Confia na medicina, né? Confia no que os médicos disseram, no que a ciência diz. Bora vacinar, pessoal. 7 horas e 14 minutos agora, 7h14, a gente vai falando agora sobre o Cinturão Verde. Porque moradores do Cinturão Verde aqui de Três Lagoas terão que deixar os seus lotes devido à construção do contorno rodoviário, que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marcos Leal. Devido a essa obra, a que vai passar pelo Cinturão Verde, esses moradores terão que deixar esses lotes. O Cinturão Verde de Três Lagoas está localizado nas proximidades de Jupiá. Em decorrência do contorno rodoviário que será construído e que vai passar por alguns lotes, 14 famílias terão que deixar o local. As famílias foram notificadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, ainda no ano passado. Mas somente há cerca de 15 dias é que receberam a equipe do DENIT e da empresa que vai construir a obra. As famílias já assinaram o documento e só estão aguardando receber a indenização pelas benfeitorias feitas no local para deixar os lotes. É o caso da dona Magda Aparecida Gonçalves. Já está na etapa da desapropriação, né? O DENIT veio, pediu as documentações para a gente e mandou a gente aguardar para esperar o dinheiro cair na conta. E a hora que cair na conta, a gente tem que desapropriar e o que der para aproveitar a gente leva, né? Mas a gente tem que sair, porque a gente está estrovando o desenvolvimento, né? Então foi isso que eles alegam para a gente. Então eles vão indenizar as benfeitorias dos moradores e aí os moradores têm que desocupar a área para eles estarem trabalhando. Dona Magda disse que não foi dado um prazo ainda para as famílias deixarem os lotes. Ele falou para a gente estar aguardando que a gente vai ser chamado lá, mas ele quer ver se até no fim do ano. Porque em janeiro eles têm que começar nessa área aqui também, porque eles vão... tem que fazer a limpeza da área, né? Vai ser feito um pontilhão. Então, em janeiro eles têm que estar começando aqui. Foi o que passaram para nós. O contorno rodoviário de Três Lagoas passará bem aqui neste local, no lote em que a dona Magda mora. É por isso que ela terá que deixar o espaço. Inicialmente foi cogitada a possibilidade da dona Magda ficar com o espaço deste lote, mas agora essa possibilidade foi cancelada, já que o contorno rodoviário vai ocupar todo esse espaço. Além da dona Magda, outras 14 famílias estão na mesma situação. Porque o seu marinho informou, sim, porque a gente que tem criança, eu tenho neto, tem filha, então os maquinários vão ficar trabalhando, então é muito perigoso. Vai ter que pôr o material, então os monchões de terra, então vai ficar uma área perigosa. Então ele falou, eu não aconselho, dona Magda, mas isso aí é com a prefeitura. Só que a prefeitura até hoje não se manifestou com nós, está do mesmo jeito. Aí eu já fui atrás, estudei, falou, ó, Magda, o DNT indenizando vocês, vocês têm que ir... Vocês vão ser indenizados? Com o dinheiro da indenização vocês procuram a melhora para vocês. Foi a resposta que a gente teve. Quantos anos aqui já, dona Magda? Só nesse lugar aqui eu já tenho 10. Agora dentro do Cinturão Verde eu já tenho 18 anos. Você teve que sair de um para vir para aí? É, o primeiro foi para desapropriar também para sair a rodovia, que é essa que está funcionando. Aí depois eu fui removida para outra, aí por causa que eu sou produtora, eles queriam um projeto para a gente estar fazendo o projeto agroecológico, então eu estava muito perto lá daquela fábrica. Então eles me localizaram aqui, mas aí puseram nós, nós plantamos as frutas, que é do projeto Paz, laranja, poncã, limão, banana, bananal que eu tenho aí. Então a gente plantou tudo e agora vai ser tudo destruído, as frutas, tudo. Então a gente tem esse sentimento, mas o que a gente pode fazer não é da gente, né? É o progresso, né? E isso é o progresso. Eles acham que isso é uma coisa boa, mas não é, porque está destruindo a natureza, né? Dá uma tristeza? Dá uma tristeza, a gente fica muito sentido, mas como que a gente vai fazer, né? É uma briga muito grande, né? E nós somos pequenos. São Edson Rony está na mesma situação e aguarda o recebimento da indenização para deixar o lote. Em razão dessa obra, os pequenos produtores deixaram praticamente de produzir. Quatro anos atrás falaram que era para a gente sair. Aí o pessoal tudo parou. Ninguém está mexendo com mais nada, ninguém cria, ninguém tem horta mais. O pessoal parou. Aí o pessoal está parado, tudo parado. E eu não, eu estou mexendo na horta ainda. A horta minha ainda funciona, mas só que a gente deu uma desanimada, né? Só que agora o DEMIT veio, pediu para a gente levar os documentos lá, a gente levou e falou assim que logo, logo a previsão é de tirar logo. Só que a gente também não sabe o prazo, entendeu? A gente fica com a mão e pé amarrado. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, atualmente existe uma comissão composta por representantes da Prefeitura, Jurídico, Câmara de Vereadores, Associações do Cinturão Verde, Assistência Social e Agraer, bem como regras específicas para tratar sobre a utilização das áreas do Cinturão Verde. Com isso, segundo a Prefeitura, além da indenização pelas benfeitorias que serão pagas pelo DEMIT, realizadas no lote expropriado, se o produtor atender aos critérios previstos na Lei 3.757 de 2020, ele pode ser realocado para outro local. Cada caso, segundo a Prefeitura, será analisado pelo município, mas dependerá de haver um lote vago ou lote com o produtor que não se enquadre nos critérios da lei. Seu Edinho disse que ninguém tratou desta questão de realocação das famílias. O DEMIT falou assim que vai pagar nós pela benfeitoria. Agora, sobre realocação, ninguém vai falar nada com nós até hoje. A gente não sabe. A empresa vencedora da licitação para a construção das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas iniciou a montagem do canteiro de obras e contratação de funcionários, para então dar início à construção do novo traçado rodoviário, que já foi iniciado com o processo de desapropriação e medições. É, tá aí então, né, gente? A situação dessas famílias do Cinturão Verde, 14 famílias terão que deixar aí os seus lotes por conta desta obra do contorno rodoviário, que vai passar justamente nesses lotes, né? Vai passar ali um pontilhão, vai ser construído bem na entrada ali da cidade, no Cinturão Verde, passando pela Rua Egídio Tomé, pela Cargil, nas imediações, vai fazer o contorno da cidade, para não ter mais a necessidade de caminhões, carretas, passarem aqui pelo perímetro urbano. Claro que vai continuar essa passagem na Ranufo Marques Leal, os veículos leves, quem quiser entrar na cidade vai continuar vindo por aqui normalmente pela Ranufo. Agora, quem quiser seguir trajeto ou para Brasilândia ou para Campo Grande vai ter essa opção de passar pelo contorno rodoviário, né? Então, essa obra visa justamente isso, desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal. Ontem, inclusive, quando a gente estava fazendo esta reportagem, né, passando ali pela Ranufo Marques Leal, uma tora, gente, de eucalipto caiu bem na rodovia, bem na nossa frente. Gente, olha o perigo que é, né? Essas carretas carregadas com eucalipto, passando aí no perímetro urbano da cidade, com motos, veículos, bicicletas, transitando tudo junto. Então, essa obra é de extrema importância. E aí, cabe, então, agora a Prefeitura, né, junto com o DENIT, é concluir todo esse processo de indenização, verificar a situação dessas famílias, se algumas serão realocadas ou não ali em lotes do Cinturão Verde. O fato é que tem aqueles que produzem, como é o caso da dona Magna, que a gente viu aí na reportagem, do seu Edinho, que são pessoas que realmente produzem ali no Cinturão Verde. Mas tem aqueles que também, que pegaram um pedacinho de terra, não produzem nada lá no local, né? Então, tem tudo isso que precisa ser analisado. 7 horas e 23 minutos. Falando ainda em pequenos produtores, gente, com uma obra do prédio da Central de Comercialização da Agricultura Familiar praticamente finalizada, o Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente está concluindo as tratativas para formalizar o meio de gestão e administração do local. No último sábado, por exemplo, o secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande, a diretora do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento, Amanda Pivoto, e a equipe técnica da Secretaria participaram das Assembleias de Constituição da Cooperativa Mista Agropecuária da Agricultura Familiar de Três Lagoas. As assembleias foram mediadas pelo consultor do Senar, o Mário Cabral, que é um profissional que tem grande experiência com gestão de cooperativas agropecuárias. Todo o suporte oferecido por parte do Senar, juntamente com essas empresas parceiras, vão contribuir para o trabalho nesta cooperativa. E diante da quantidade de pessoas presentes, o secretário do Meio Ambiente avaliou que a Central de Comercialização tem tudo para começar com sucesso, como ocorreu com a Feira Central. Então, ali ao lado da Feira Central, daquele prédio que foi construído onde estão os feirantes, ali no fundo, ao lado, foi construído a Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Ali vão ser comercializados os produtos dos pequenos produtores aqui de Três Lagoas, do município, do Cinturão Verde, enfim, das chácaras aqui da nossa região. Ali vai ser a Central de Comercialização. O prédio já era para ter sido concluído, a empresa desistiu, a Prefeitura teve que contratar outra empresa. Agora a obra praticamente já está finalizada e a Prefeitura inicia, então, esse processo de constituição da cooperativa com esses pequenos produtores que vão ficar responsáveis ali por esse espaço. Agora são 7h24 e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre violência doméstica. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multissodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas, Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. Agora 7 horas e 28 minutos e vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. É um dia aí para você reunir a família, para reunir os amigos, para saborear uma deliciosa costela fogo de chão e os acompanhamentos. É agora dia 14 de agosto, um domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã, durante a programação do Motoshow. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. As vendas de convites, você consegue o seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliador, que fica pela rua Paranaíba. E é um evento que já virou tradição aqui em Três Lagoas e toda a região. Você tem mais informações ligando para 21053571. Ana? 7 horas e 29 minutos agora. 7 horas e 29 minutos. Gente, olha só. Um homem, ele foi denunciado por vizinhos, acusado de matar a mulher a facadas. Isso em Campo Grande, na capital. Ele confessou o crime que aconteceu na semana passada, na última quarta-feira, dia 28 de julho. O corpo da vítima só foi encontrado nesta segunda-feira, na cozinha da casa, onde os dois moravam. Os policiais encontraram o corpo da vítima na cozinha. E, ao ser interrogado, o autor do crime confessou que matou a esposa e que manteve o corpo no mesmo local durante quatro dias. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, Elaine Benicasa, deu mais informações sobre o caso. Na noite do crime teriam discutido, ele então foi dormir. Teriam discutido por conta do sumiço de alguns anéis que ela alegava que ele teria pego. Após a discussão, ele foi dormir. Quando, então, ele acorda com a vítima novamente xingando, discutindo com ele, na posse de uma faca. Ele, então, toma a faca das mãos da vítima e ela sai correndo até a cozinha. Ele corre atrás da vítima e, segundo ele, desfere dois golpes, que ele acredita ter sido um no pescoço e outro nas costas da vítima. Exatamente quantos golpes de faca foram, nós só vamos ter certeza com o laudo da perícia. Toda vez que saía para trabalhar, o autor deixava a casa trancada. Com o tempo, de acordo com relatos da polícia, os vizinhos começaram a se incomodar com o cheiro e acionaram as autoridades. A polícia militar compareceu ao local e, em conversa com vizinhos, perceberam, no momento que a PM se encontrava ali junto com a perícia, que o autor passava de bicicleta na frente da casa, no momento em que os vizinhos o acusaram, aquele ali é o convivente da vítima, e logo em seguida a PM foi atrás, ele tentou empreender fuga, mas foi preso. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e também respondendo pelo crime de feminicídio consumado. Foi iniciada nesta semana a campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres de Mato Grosso do Sul. O objetivo do Agosto Lilás é divulgar a lei Maria da Penha, que completa 16 anos, e conscientizar a população. A campanha é necessária diante dos números de feminicídio no Estado e na capital. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, mostram que Mato Grosso do Sul registra, até o momento, 25 feminicídios desde o início do ano. Ou seja, a cada três dias, uma mulher é morta no Estado. Só na capital, sete mulheres foram assassinadas em 2022. A delegada Elaine Benicasa deixa um recado para as mulheres e relembra que existem meios de comunicação para a denúncia anônima. Eu oriento todas as mulheres a sempre se aperceber nos primeiros sinais de um relacionamento abusivo. Para isso, ela precisa ter informação. Então, muitas vezes, a mulher sente que ela está entrando em um relacionamento abusivo, mas ela não se apercebe e acaba, meses depois, se vendo vítima de uma violência doméstica. Então, tente não entrar em relacionamentos onde você perceba um controle excessivo, um ciúme excessivo, que o homem te trate como posse e propriedade, que muitas vezes não deixa a mulher nem ter contato com sua própria mãe, ou ir ao mercado da esquina. Então, se aperceba dessas situações, porque a mulher é um ser igual ao homem, tem suas vontades, tem suas liberdades. Então, que não entrem inicialmente. Uma vez já se apercebendo dentro dessa situação, tente procurar ajuda na polícia. São vários os canais de denúncia, inclusive de denúncia anônima. O canal 180 diz que 180, que é um canal vinculado ao Ministério da Justiça, não há necessidade de se identificar. Essas ocorrências são também direcionadas à delegacia para apuração. Há o canal do Tribunal de Justiça, onde as mulheres podem solicitar medida protetiva mesmo sem a ocorrência, sem o registro da ocorrência. Está ali no site do Tribunal de Justiça. E também no site da Polícia Civil tem a possibilidade de registro da ocorrência. Olha só, a gente está aí, que absurdo, né? Tantos casos de feminicídio, quanta violência doméstica, quanta violência contra a mulher. Neste caso aí, a delegada dando detalhes deste homem, né? Que matou a mulher a facadas e escondeu o corpo na cozinha. Isso foi na quarta-feira. O corpo cadáver só foi encontrado nesta segunda-feira. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a Rafaela Marques, que é a coordenadora responsável pelo CRAM, o Centro de Atendimento à Mulher, e também com a Sheila Regina, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social, que trabalha também com o serviço prestado para atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Rafaela, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes da RCN. Gostaria de agradecer esse espaço em nome do nosso prefeito Angelo Guerreiro, em nome da nossa ex-secretária Vera Helena, para falar de uma campanha tão importante que é a campanha do Agosto Lilás. Bom dia, Sheila. Seja bem-vinda também. Bom dia, Ana. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Bom, vamos falar então do Agosto Lilás. A gente acabou de falar de uma violência doméstica que aconteceu na capital, e enfim, todos os dias praticamente tem violência contra a mulher sendo registrada em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil. É justamente por conta disso que existe a campanha Agosto Lilás? Exatamente. É por esse motivo que nós não podemos deixar de falar sobre a violência doméstica, porque ela acontece todos os dias. E é esse o objetivo da campanha do Agosto Lilás, é divulgar a lei Maria da Penha, é tentar conscientizar a sociedade do necessário fim da violência contra as mulheres, e todo e qualquer tipo de violência, não só a violência física, mas a violência psicológica também, né? Porque essas mulheres que sofrem violência física também começaram a sofrer a violência psicológica lá no início. Então, tanto a violência física quanto a violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual, todos os tipos de violência contra as mulheres. E também divulgar os serviços especializados que o nosso município oferece para essas mulheres. Então, aqui em Três Lagoas, nós temos a DAM, né? Temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, contamos aí com duas delegadas que são super parceiras, né? Tanto a doutora Letícia quanto a doutora Nelly. Temos o Promulce, que é um programa Mulher Seguro, uma equipe da Polícia Militar que faz o acompanhamento das medidas protetivas, né? Essas mulheres que têm medidas protetivas a seu favor. Tem uma equipe da Polícia Militar que faz esse acompanhamento. E temos também o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Então, no CRAM nós temos uma equipe especializada, composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagoga. Toda uma equipe séria está ali à disposição para poder atender essas mulheres que nos procuram, que estão sendo vítimas de violência doméstica, estão sendo vítimas de um relacionamento abusivo, e que estão procurando ajuda, estão procurando apoio. Então, nós temos toda uma equipe especializada, toda uma rede de apoio para essas mulheres. Bom, vocês, inclusive, participaram de uma ação no último sábado, né? Na Praça Ramestep, estão concedendo entrevistas para divulgar esses serviços. O que mais que está programado para esse mês do agosto, Lilás, em Três Lagos, Rafaela? Isso, nós demos início na campanha no último dia 30, no Ação Cidadania SESI, lá no Novo Oeste, fizemos um serviço de panfletagem, de divulgação para a população daquele bairro. Durante todo esse mês de agosto, é importante a gente salientar que esse trabalho de prevenção, ele é feito durante todo o ano, mas na época de campanha, ele é muito mais intenso, né? Muito mais intensificado. Então, durante esse mês de agosto, nós estaremos em todos os CRAS do nosso município. Nós temos seis CRAS, então iremos em todos os CRAS para a gente conseguir atingir todo o território do município, com palestras, rodas de conversa, né? Para levar todas essas informações para a nossa sociedade, para as nossas mulheres. Se alguma empresa do nosso município quiser receber essas palestras, essas rodas de conversa, nós estamos à disposição também, é só entrar em contato com a gente que nós vamos até lá. Vamos levar informação para as nossas mulheres. No dia 23 de agosto também, nós faremos um workshop em parceria com a UFMS. Esse workshop vai acontecer lá na UFMS, no Campus 2, em parceria com a UFMS, em parceria com a Coordenadoria da Mulher também. Esse workshop vai ser voltado para os profissionais da educação, tanto da rede pública quanto da rede privada. Qual que é o nosso objetivo? Capacitar esses profissionais, levar informações para eles, para que eles possam depois trabalhar esse assunto nas salas de aula, junto com as crianças, com os adolescentes, né? E trabalhar a prevenção, porque eles são o futuro, né? Então, já começar a trabalhar essa prevenção desde cedo. Então, essas são as ações que nós faremos no Agosto Lilás, nesse ano de 2022. Bom, Sheila, a gente, é claro que gostaria que a gente nem tocasse nesse assunto, que nem existisse a violência doméstica. Mas já que existe, né? Tem que ter todo um preparo para isso, tem que ter toda uma rede. A gente sabe que Três Lagos tem essa rede pronta e preparada, conforme a Rafaela explicou, para atender essas mulheres vítimas de violência. Se você, inclusive, é assistente social, acompanha muitas dessas mulheres, eu até gostaria que você explicasse um pouquinho mais desse atendimento que é oferecido para essas mulheres, como que funciona a partir do momento que a mulher primeiro denuncia o agressor, procura ajuda de vocês a partir daí. Quais são os procedimentos? Então, Ana, é muito importante esse momento. Eu quero até agradecer essa abertura para estar levando essas informações, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, que passam por situações de violência doméstica, que às vezes falam que não é uma violação. E é, então tem que ser identificado aí. Nós temos o CRAN, chega, é feita a acolhida, feito o atendimento psicossocial, psicólogo, o jurídico, feito todos os encaminhamentos. Nesse atendimento, as técnicas, elas tentam mostrar para a mulher em situação de violência que ela está vivendo esse ciclo, porque nós temos um ciclo com três fases. E essa fase, que é a primeira, que é a tensão, ela sofre muitos anos e ela não percebe que ela está dentro desse ciclo. Violência psicológica, violência patrimonial, afasta do ambiente familiar, afasta dos amigos. Se ela estuda, não precisa mais estudar, eu vou te bancar aqui dentro de casa, pode sair do trabalho, não vai te faltar nada, não precisa ir na igreja, eu vou com você. Então, assim, ela acredita nessas promessas. Encontrei meu príncipe encantado, o homem da minha vida, o pai dos meus filhos. Então, assim, ela deixa de viver a vida dela para viver a vida dele. Esse primeiro ciclo, isso pode durar muito tempo, muitos anos. Então, ela tem que se identificar que ela está entrando numa situação de violência aí. Por quê? Vem a segunda fase e na segunda fase vem as agressões, violência física, a violência psicológica junto, né? Porque a que mais deixa marcas, que a gente escuta das mulheres, é a violência psicológica. Essa é a que deixa cicatrizes, né? A física, ela vai sumir, mas é psicológica se ela não for acompanhada e tratada. Então, nessa segunda fase, ela vem uma sequência de psicológico, patrimonial, sexual, tudo junto. E a mulher se vê, às vezes, às vezes, nesse ciclo da violência aí. Às vezes, ainda não. Então, é preciso orientação e acompanhamento, uma pessoa da família orientar, tentar conversar, falar dos serviços. Quando, às vezes, isso acontece, a mulher fala, então, eu vou me separar, eu não quero mais, eu cansei. Aí, ela se separa. E vem a terceira fase, que é onde o autor da violência se arrepende, fala assim, Nossa, eu vou viver com você, vamos retomar o nosso casamento, nossos filhos, eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Manda flores, dá presente, vai na igreja, vai no churrasquinho familiar, se aproxima da família. Aí, ela acredita, ela acaba voltando. E, às vezes, a sociedade julga, ah, voltou porque é isso, porque é aquilo, né? Não, ela voltou porque ela não tem uma renda, ela voltou porque ela é dependente dele. Então, ela acredita na mudança, ela volta. Isso se repete. Eu costumo dizer que não dura 15, 20 dias para começar novamente esse ciclo. E, cada vez que esse ciclo, ele começa, ele se inicia, ele vem com uma intensidade muito maior do que a primeira. E isso pode levar o que? Ao feminicídio. Então, assim, é assustador o número de feminicídios que nós temos no nosso estado. 25 nós vimos na reportagem. E, no nosso país, todos os dias, você liga a TV e está lá um feminicídio. Então, assim, a mulher que está em casa, nos ouvindo, que está vivendo essa fase, esse ciclo da violência, se identifica, procura ajuda. Nós temos o centro especializado aí para poder atender o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Um presente que o nosso prefeito nos deu nessa gestão. Não que não tinha esse atendimento, tinha no CREAS, agora nós temos especializado. Procura ajuda, vá, não se identifique, não fala nada para ninguém, bate lá na porta. As técnicas estão lá para atender e oferecer o melhor para que essa mulher vença com esse ciclo da violência. Pois é, a gente, como você mesmo disse, a gente sabe que a violência doméstica, na verdade, ela não tem cor, não tem classe social. Acontece em todos os meios, em todas as famílias, pobre, rica, infelizmente, é lamentável. É claro que para aquelas mulheres que são pobres, é o que você falou, se submetem muitas vezes a conviverem com o seu marido, submeter a esse relacionamento abusivo, porque às vezes não tem uma casa, não tem quem sustenta o filho, mas tem também um apoio que vocês oferecem para essas mulheres que às vezes apanham, ou lá tem uma casa de apoio para acolher essas mulheres? Hoje nós temos, sim, esse local, no local seguro, nós não revelamos aonde para a segurança dessa mulher. E nós temos esse local e ela fica lá por alguns dias até a equipe decidir para onde ela vai, entrar em contato com seus familiares, ver se ela deseja retornar para o seu local de origem ou colocar em outro local seguro, num ambiente seguro. Então, nós temos, sim, esse local hoje aqui em Três Lagoas. Então, o primeiro passo, se a mulher é vítima de violência, ela está precisando de ajuda, de apoio, ela tem receio de se identificar, ela pode entrar em contato com vocês, ligar ou procurar direto. Qual o local para contato, assim, com vocês? Bom, o nosso telefone do CRAM é o 3929-9986 e o nosso celular de plantão é o 98427-2978. 9-8-4-2-7-2978, que é o WhatsApp. Então, pode nos mandar uma mensagem também, uma mensagem no WhatsApp, que nós marcamos um atendimento. Ou pode nos procurar lá na unidade também, que fica na rua Joaquim Martins, 603 Santos Dumont, ali próximo do supermercado Nova Estrela. Tá? Nosso horário de atendimento é das 7 às 11 e das 13 às 17. Temos também o canal de 180, que a mulher pode estar 180, não precisa se identificar, falar todos os dados, o que está acontecendo. É de graça esse canal? É gratuito, 24 horas, lá em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos. Aí é enviado essa denúncia para a cidade, no caso, que traz Lagoas, para a Secretaria de Assistência Social, o qual será encaminhado para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E lembrando da importância da denúncia, né? Às vezes a gente sabe de alguém da nossa família, de algum vizinho, alguma amiga, que está passando por uma situação de violência, que está passando por um relacionamento abusivo. Às vezes a própria vítima ainda não está fortalecida para denunciar, para ir até o CRAM ou para ir até a delegacia, mas a gente tem conhecimento dessa situação. Então, vamos fazer a denúncia. Nós, do CRAM, só precisamos de um endereço ou do telefone e do nome dela. Liga, entra em contato com a gente, fala, olha, em tal local, essa pessoa está passando por essa situação. E a nossa equipe vai fazer a busca ativa. Com todo o cuidado, com toda a cautela, não precisa se identificar tão bem. Nós vamos até lá, vamos expor o nosso atendimento, vamos falar o que nossa rede oferece e vamos oferecer ajuda. Porque, às vezes, essa mulher, essa vítima, só está procurando ajuda. Ela ainda não tem coragem de ir até nós, mas ela está pedindo ajuda. Então, nós vamos lá com toda a responsabilidade, todo o cuidado e vamos oferecer ajuda para essa mulher. E isso é importante, né, Rafaela? Até saiu uma matéria nacionalmente, falando até daquela família que ficou em cárcere privado, que o homem mantinha os dois filhos acorrentados, a mulher, muitos questionamentos. Mas como os vizinhos não ouviram, os parentes, ninguém? Daí a importância também de você se preocupar um pouquinho com o outro, né? Viu que naquela casa tem algo estranho? Exatamente. Às vezes, não precisa se identificar, não precisa ligar, olha, meu nome é tal, morro em tal lugar, não. Então, manda uma mensagem para a gente, passa o endereço, olha, lá tem uma mulher que passa por essa situação, o endereço é tal, em tal local. Não vai chegar com polícia lá, não vai ter nada disso, é muito calmo. É um trabalho muito sigiloso, com todo o cuidado, um trabalho realmente especializado. E é também, Ana, nós temos os CRAS em Três Lagoas, que essa mulher não tem como ir ao CRAM, mas tem uma equipe lá no CRAS de assistência social psicóloga de referência. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O CRAS vai fazer o encaminhamento para o CRAM, e o CRAM vai realizar esse atendimento. Então, assim, não tem como ir? Tem outros meios, vamos procurar, porque eu costumo dizer, quando há denúncia, há proteção. Então, vamos proteger, vamos orientar, vamos mostrar que ela está vivendo esse ciclo da violência. Porque muitas mulheres não sabem nem que o animalzinho de situação, quando o autor da violência, para atingir, mata o animalzinho. Isso é uma violência patrimonial. Então, assim, ela não deseja tomar um anticoncepcional, ele força. Ou, às vezes, ela deseja, ele força, não tomar. É uma violência sexual, então muitas mulheres não sabem. Então, vamos denunciar para que haja proteção. Com certeza. Quantos atendimentos vocês já realizaram neste ano aqui em Três Lagoas? De janeiro a junho, nós já realizamos aproximadamente 500 atendimentos a mulheres que estavam em situação de violência doméstica. Nossa, é um número alto, né? É um número alto, é em torno de 80 atendimentos mensais. Nossa. E tem um período que vocês ficam prestando atendimento para essas mulheres que são vítimas? Depende de cada caso, depende da situação, é feito todo um acompanhamento pela equipe de atendimento para essa mulher. Então, tem mulheres que necessitam de um acompanhamento maior para ela se fortalecer realmente. Então, não há um padrão, né? É feito uma análise pela equipe que está acompanhando a mulher. E uma vez ao mês, nós temos o grupo que é o Café Comprosa. Um grupo de fortalecimento, onde essas mulheres se reúnem ali e não bate papo quanto às suas experiências, suas vivências, uma fortalecendo a outra. É maravilhoso, fantástico. Elas ficam esperando de um mês para o outro para estarem presentes. E é bom porque elas verificam que essa situação de violência não acontece só com elas. Independe de classe social, de escolaridade, realmente é um tipo de violência que todas estão sujeitas, né? Todo mundo pode ser vítima, realmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Assim como o agressor não tem cara, né? Não está escrito na testa da pessoa que ele pode ser um agressor. Infelizmente. Bom, eu quero que vocês repitam novamente o telefone para contato, o endereço para essas mulheres que precisam de ajuda, precisam de buscar o apoio de toda essa equipe. Bom, o nosso telefone é o 3929-9986 e o nosso celular, que é o WhatsApp também, é o 98427-2978. Nosso endereço do CRAM, rua Joaquim Martins, 603 Santos Dumont. Estamos localizados próximo ao supermercado Nova Estrela e o CRAM está de portas abertas para atender qualquer mulher que necessitar de atendimento, necessitar de orientação, podem nos procurar. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Sheila, pela presença também, viu? Estamos sempre à disposição, Ana. Nós que agradecemos essa abertura. Nós também estamos à disposição de vocês, sempre que necessário, para a gente falar sobre esse assunto. Quanto mais fala, mais importante é para conscientizar as pessoas. Agora são 7 horas e 50 minutos, 7h50, e por falar, inclusive, o pessoal da CBN já está aí? Então, vamos lá, então, daqui a pouquinho? Não, daqui a pouquinho. Já que nós estamos falando de violência doméstica, a gente ontem, inclusive, na Câmara de Vereadores, foi aprovado um projeto... Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar desse projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, falando justamente sobre a Delegacia de Atendimento à Mulher, que vai ter uma sede própria, uma área foi doada para a construção. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse assunto, porque nós vamos para a capital agora com a participação da Glória Maria, que tem informações direto de Campo Grande. Hoje, Glória Maria, bom dia para você. E quais são as informações aí direto da capital hoje? Tivemos um probleminha aí na conexão com a Glória Maria. Já, já a gente vai tentar restabelecer, ok? E agora? Vamos lá, então. Glória Maria, bom dia para você. E quais são as informações hoje aí direto da capital? Bom dia, Ana. A senadora Suma Tugrossense, Soraya Tronique, do União Brasil, teve o nome anunciado na tarde dessa terça-feira, dia 2, pelo partido para concorrer à presidência da República. Soraya está no meio do mandato para o qual foi eleito em 2018 ao disputar pela primeira vez um cargo público e tem mais quatro anos pela frente. já que a legislação prevê oito anos de atuação no cargo de senadora da República. O anúncio foi feito em São Paulo pelo presidente da União Brasil, o Luciano Bivar, que desistiu de concorrer ao Planalto. O fato é inusitado, pois coloca duas senadoras na disputa pelo cargo mais alto do Poder Executivo e também inédito na história da política daqui de Mato Grosso do Sul. No último dia 27, o MDB confirmou o nome de Simone Tebit como candidata Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção. Fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A Força do Empreendedor Brasileiro. Suzano. Renovar a Vida a Partir da Árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7h57 agora, 7h57. E depois de 15 dias de recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Três Lagos retomou os trabalhos neste segundo semestre. Na manhã desta terça-feira, após o recesso parlamentar, aconteceu a 23ª Sessão Ordinária no Plenário da Câmara Municipal. Na pauta do dia, foram analisadas oito matérias, sendo um veto, um projeto de emenda à lei orgânica e seis projetos de lei. O veto, a emenda e um projeto foram aprovados. Os demais foram encaminhados para as comissões permanentes emitirem parecer e continuam em tramitação. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wempick Jr., o Tonhão, fez uma avaliação da sessão. Nós votamos aqui um veto, votamos também um projeto que a gente tinha votado algo semelhante na última sessão, que é com relação a uma área específica para a construção da Delegacia de Atendimento à Mulher. Na verdade, naquele projeto a gente estava cedendo para o Estado, pelo período de 30 anos, para depois a doação. Mas, na verdade, agora a gente já está fazendo a doação para o Estado, para que o Estado possa construir a Delegacia de Atendimento à Mulher com cláusula de reversibilidade. E a gente fica feliz porque o Estado está com esse recurso, está com o projeto, vai realmente fazer isso. E nós aprovamos esse projeto hoje, já doando a área para o Estado, dando um prazo, inclusive, de três anos. Mas eu acredito que o Estado, pela situação que hoje se encontra com o recurso e com o projeto pronto, vai fazer isso em tempo bem mais rápido. E a gente revoga a lei anterior. Além disso, nós temos vários outros projetos que já entraram em tramitação na última legislação, na última legislação, não, na última sessão. E que estão agora tramitando normalmente. Passou pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que foi favorável. E agora foi encaminhado para as outras comissões, seguindo dessa forma a tramitação normal aqui dentro da Câmara Municipal. Ainda durante a sessão, foi mantido o veto integral do prefeito ao projeto que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos ou portadores de deficiências previamente cadastrados nas unidades de saúde. O projeto foi apresentado pela vereadora Sirlene. Uma ótima ideia por parte da vereadora Sirlene, inclusive ela já documentou isso ao Poder Executivo. A administração já assumiu o compromisso de implantar esse serviço até o final do ano. Algo muito positivo. Eles entenderam que isso ia ferir a gestão administrativa. Que isso daí faria parte da própria organização do Poder Executivo. Então que, abre aspas, teria uma interferência. Em virtude disso, a vereadora Sirlene entendeu perfeitamente a ideia. Já documentou o pedido e isso está sendo estudado e vai ser implantado com o compromisso assumido por parte da administração até o final do ano. Está aí, então, né, gente? Três Lagoas também terá a delegacia própria da mulher aqui em Três Lagoas. A Câmara, então, aprovou ontem um projeto que destina aquela área em frente ao prédio do antigo Detran para a construção da DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Oito horas em ponto, já não dá tempo de mais informação, Antônio Luiz, a não ser de a gente falar quem é o pré-selecionado de hoje, o pré-sorteado para concorrer 500 reais. Vamos lá, vamos lá que o celular é um final 99,35 do Jardim Oiti e é uma mulher. Olha, hoje é mulher. É a Neuraci Nogueira dos Santos. Olha aí, Neuraci. Pré-selecionada. Neuraci Nogueira dos Santos. Você foi a pré-selecionada de hoje aqui do RCN Notícias para concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira da promoção Piques Verde Amarelo, promoção do Grupo RCN de Comunicação, que está presenteando os ouvintes, os internautas, os telespectadores com 500 reais. Para isso, gente, você precisa participar da promoção mandando um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840166, colocando a senha, coloca teu nome, a senha, no caso a senha aqui do RCN Notícias, é ótica especializada, cada programa tem a sua senha e aí você vai estar concorrendo a 500 reais. No final de cada programa, a gente faz o sorteio de uma pessoa que vai para a final para concorrer a 500 reais. O sorteio acontece toda sexta-feira, ao meio-dia, no TVC Agora. Bora participar. Lembrando que além da promoção Piques Verde Amarelo, tem a promoção do Dias dos Pais, né, Antônio Luiz, também, né? Isso mesmo, a Gosto dos Pais. Tem vários presentes, tem um link, né, que você vai receber junto, esse link você faz um pequeno cadastro também. Não tem senha, não tem nada, é só para participar da promoção a Gosto dos Pais. Com certeza, seu pai vai receber um presente bem legal. Adora participar, gente. 8 horas e 2 minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada. Apoio Hospital Auxiliadora. Inscrições do processo seletivo do IBGE para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022 termina... Tchau, tchau.